Bom, vamos agora à agricultura sustentável com a mensagem do Frederico Olive. Hoje ele vai falar da FT Sementes, que é aquela genética brasileira do seu Francisco Terazal, que ele preservou, né? E a FT Sementes está em vários lugares do país com a sua genética. É a mensagem do Frederico Olive de hoje. No ar, Davi, agricultura sustentável. Lógio Batista, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de março. O quadro agricultura sustentável está aqui em Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso, muito próximo aqui à divisa com a Bolívia. Em destaque para o programa de hoje, vamos trazer uma mensagem da FT Sementes. Nós visitamos com a FT a Expo Direto Cotrijal e de lá a gente traz informações das novas cultivares da FT Sementes para a região sul e sudeste do Brasil, tá certo, João? Então, vamos em frente. Amanhã eu trago mais informações. Olá, amigos do quadro Agricultura Sustentável. Estamos aqui no Parque de Exposições da Expo Direto Cotrijal, no estande da FT Sementes. Aqui ao meu lado, Jorge Strobel, a Strobel Sementes, localizada aqui em Condor, também no interior do Rio Grande do Sul, produz as sementes, as cultivares da FT e o Jorge aqui, juntamente com a equipe da FT, oferecendo aos agricultores as tecnologias da FT Sementes. Jorge, o que nós poderíamos trazer de características importantes daquilo que a FT hoje está oferecendo aos agricultores? É uma das características que fez com que a gente fizesse a parceria de imediato. Nós somos uma sementeira bastante jovem, mas nos interessou muito a filosofia da FT, que trabalha muito nessa questão radicular. Sanidade radicular, aprofundamento de raízes, e é o que a gente busca em uma planta de alto potencial. Claro, além de produtividade, mas você precisa ter uma planta sadia e que possa enfrentar os períodos de estresse hídrico. A Strobel Sementes, como eu já comentei, localizada em Condor, aqui no interior do Rio Grande do Sul, realiza todos os anos um evento, um show seed, que foi realizado há poucas semanas atrás. E um dos destaques que eu acompanhava é exatamente essa, uma cultivar que resiste mais à seca. Tivemos mais de 300 pessoas que acompanharam e puderam visualizar, mas não apenas lá. Em vários outros municípios onde nós plantamos esta cultivar, ela se mostrou e vai ter que estar provando isso na colheita agora, diferente de qualquer outra concorrente. Então ela está aí, vamos agora, daqui a uns dias vamos colher ela, mas com quem tu fala, quem plantou ela, ela se destaca. Que variedade que é essa daí, só para a gente lembrar os nossos amigos? A variedade é a FTR 3557, uma variedade IPRO, ciclo 5.7, e é um ciclo muito interessante para o Rio Grande do Sul. É uma das variedades que tem, como eu já falei, ser destacado. Em anos bons, ela tem uma alta capacidade de produção. Ano passado nós produzimos 93 sacos em uma área de 15 hectares, então ela tem potencial de produção. E produz bem em anos ruins também, que é o que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Essa tecnologia é uma segurança para o agricultor, porque mesmo em anos com estresse hídrico, como ocorreu nessa safra 21, 22, o produtor cultivando, plantando uma semente que traz essa tecnologia, ele vai ter com certeza uma margem de colheita, que vai pagar as contas, pelo menos, né Jorge? Aqui você pode visualizar ela em uma outra condição, mas a condição do campo, a condição real do produtor, é ele que tem que atestar. Então nos convidamos, o agricultor, plante uma área, plante um pouco, e ateste você mesmo o quanto ela, de fato, vai te responder em termos, no final, que tu quer produtividade. Show de informações, hein? Cada vídeo que o Fred faz, a gente fica fascinado. Essa foi a mensagem da FT Sementes, amanhã a gente vai ter outra participação do Fred. Está viajando esse Fred, hein? Deus o proteja. Está viajando esse Fred.